Luane Jardim foi morta na zona norte do Rio, quando o carro que ela estava com o namorado foi alvo de tiros. A família fala em execução. Com mais de 340 mil seguidores em uma única rede social, Luane construiu sua trajetória profissional, usando como exemplo para seguidores mudanças em sua vida pessoal. Ela se descrevia como ex-obesa, afirmando ter perdido 42 quilos e ajuda mulheres a vencer o preconceito e a depressão. Luane ficou famosa nas redes sociais por sua imagem de mulher vencedora, que superou as dificuldades para viver uma vida confortável com carrões e viagens paradisíacas. Tudo isso, segundo ela, depois de vencer a depressão e a obesidade, que a impediam de levar uma vida saudável. Em 2022, a influenciadora contou ao jornal Extra que começou a trabalhar aos 13 anos como panfletista em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde morava na época. A polícia investiga o caso.